Aquário, bem-vindo hoje ao seu horóscopo diário, você receberá boas notícias, olhe em sua caixa de correio, não seja tão resignado, se você fizer esforços consigo mesmo, você se sentirá melhor, diminua um pouco seu ritmo de vida, seu senso de humor o torna mais popular do que nunca e será ótimo para relacionamentos. Respire fundo e isso ajudará a encontrar a calma necessária para as reorganizações que está fazendo, o ambiente é alegre e harmonioso, você não ficará desapontado com as pessoas ao seu redor e as festividades estão chegando, ele está em cada vez melhor forma e ficará satisfeito com seus esforços, reduz as coisas doces, elas não são o tipo certo de recompensa. Humor Você será capaz de sair de um problema, embora não sem dificuldade, seu desempenho será digno de seu próprio orgulho, já é hora de você reconhecer que tem um limite, você fará bem confiar nas pessoas ao seu redor para apoiá-lo, algumas circunstâncias incomuns aparecerão em seu caminho e você saberá como usá-las a seu favor. Desenvolvimento está progredindo, a sorte está do seu lado e trará oportunidades incríveis, se você estiver pensando em fazer uma mudança de carreira a longo prazo. Tenha um bom dia aquário, até amanhã.